Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Tá começando. Primeiro sorteio da dupla cena. Primeiro número chegando. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Bola laranja, 29. Laranja número 29. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados três números. Faltam três, você ainda tem chances. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Na sequência da dupla cena tem time mania. Boa sorte para você que apostou. Bola marrom, número 44. Marrom, 44. E agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Hora de conferir as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. 18, 29, 12, 11, 44 e 02. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Conforme explicamos, o globo será reabastecido. Vou pedir a Beth, nossa garota da sorte. Também ao Eduardo, nosso colega da caixa. Para que recolham as dezenas sorteadas no primeiro sorteio, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do globo número 5. Para procedermos, o segundo sorteio da dupla cena, concurso 2533. Lembrando que estamos na Mega Semana de Férias, com três sorteios da Mega Sena em Mega Sena hoje. Tem Mega Sena na quinta-feira, dia 29, e Mega Sena no sábado, dia 1º de julho. Então, esta semana, uma chance a mais de você ficar milionário apostando na modalidade que é um clássico das loterias caixa. Mega Sena. Na Mega Semana de Férias, três sorteios da Mega Sena para você apostar e arriscar a sorte. Muito bem, vamos lá. Procedimento realizado. Passaremos, então, ao segundo sorteio da dupla cena. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro número chegando. Bola cinza, 48. Cinza número 48. Bola amarela, 42. Amarela, 42. Calma, você ainda tem chances. Bola azul, número 35. Azul, 35. Foram sorteados três números. Faltam três. Bola branca, número 50. Branca, 50. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola rosa, bola rosa, número 06. Bola rosa, rosa 06. Vamos conferir. As seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena foram 48, 42, 35, 50, 20 e 06. Auditoras, confirma? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado. Era o que você esperava. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas ganhadoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br Obrigado. Obrigado. Obrigado.